Bem-vindo ao canal escatológico! Bom pessoal, vamos falar um pouco a respeito de Oppenheimer, tá? Robert Oppenheimer, ele foi o diretor fundador do Lois Alamos, que era uma parte do laboratório do projeto Manhattan, tá? E ele é celebrado como o pai da bomba atômica, tá? Muitas vezes ele é chamado de pai da bomba atômica. Eu quero ler um trecho pra vocês do livro Objeto de Morte, Explodindo a Farsa das Armas Nucleares, escrito por um japonês, tá? Então Oppenheimer ficou famoso, né? Ele foi laureado com o prêmio Enrico Fermi. Agora, curiosamente, como nos afirma o autor desse livro, né? Oppenheimer, ele curiosamente escorregou ao opinar, no final de maio de 1945, que a bomba atômica é uma... Ele disse que a bomba atômica é um excremento, tá? Um excremento. Agora, outra palavra eu não vou falar, porque é palavrão, não é? Então, a bomba atômica é uma... é um excremento. Os historiadores naturalmente supõem que ele estava tentando dizer que seria muito poderoso, ou muito poderosa, essa sua criação, tá? Para ser utilizada em qualquer conflito, com um objetivo militar preciso e adequado. Ainda assim, diz o autor, não é? É uma observação estranha. Mais de 65% das cidades alemães e japonesas haviam sido destruídas e assadas até então, com bombas incendiárias, tá? Com napalm. Agora, uma coisa interessante que, se você observar, estou lembrando aqui, que os ferimentos causados por napalm, eles correspondem justamente aos ferimentos causados pela alegada explosão em Hiroshima e também em Nagasaki, tá? O napalm foi utilizado abertamente no Vietnã e também foi utilizado em Hiroshima, Nagasaki, nas cidades alemães, nas cidades japonesas e pesquisem a respeito de Dresden, tá? Só que naquela época era um armamento que era um segredo, tá? Então, havia muito segredo de guerra e ainda hoje isso existe, tá? E isso, esses segredos, esses segredos bélicos existem até hoje. E, então, essa destruição dessas cidades, né? Isso foi visto no contexto da época como um combate de guerra altamente eficaz. Caso contrário, não teria continuado. Isso é lógico. A bomba atômica conseguiria, com um avião, em poucos minutos, o efeito de centenas de aviões carregados de bombas, carregados até os dentes, ou como ele diz, carregados nas guelras, varrendo uma localidade para frente e para trás por horas, e expostos a todo o tipo de perigo. Como pôde a suplementação atômica não ter sido percebida como uma atualização militarmente útil? Se você acha que Oppenheimer talvez estivesse baseando sua avaliação grosseira em uma ideia inflada do provável poder da bomba, Por exemplo, ele talvez pensasse que teria feito todo o Honshu, que é a maior e mais populosa ilha principal do Japão, inabitável por mil anos. Então, essa é a teoria, não é? Que a radiação se espalha, existe aí uma precipitação de chuva nuclear, que ele chama, a gente vê isso nos filmes de ficção científica, e ele talvez pensasse que faria o Japão inabitável por mil anos. Agora, o autor diz, pense de novo, você, pense de novo. No pool de apostas imediatamente pré-Trindade, mantido pelos cientistas, porque Trindade foi o teste da primeira bomba atômica. Oppenheimer apostou em um número de rendimento, 300 toneladas de TNT, seria o efeito da bomba, não quilotons, toneladas, uma pequena fração dos cerca de 20 quilotons que, pelo relatório, realmente ocorreram. Então, isso não pode ser que ele a temesse como uma superarma. O homem dedicou anos de sua vida e toda a sua reputação profissional ao projeto. Como ele poderia dizer que era excremento? Como ele poderia duvidar de seu valor militar, se ele achava que superarmas eram excremento? Por que assinar o projeto em primeiro lugar? Ou se ele realmente acreditasse que era uma superarma que nunca poderia ser usada? Certamente, um cérebro de sua estatura entenderia que, mesmo que nunca fosse usado, tal objeto seria de enorme valor militar, no sentido estratégico, mais amplo, de intimidação, de dissuasão, etc. Se nunca foi usado, tanto melhor. Mas vamos ouvir a maior mente militar de todos os tempos. Isso é retirado do livro A Arte da Guerra. Assim, lutar e vencer sem batalhas não é a grandeza suprema. A grandeza final é derrotar o inimigo sem nunca lutar. Isso não é um resultado provável da bomba, se ela pudesse ser mostrada funcionando de acordo com as especificações? Esse tipo de capitulação sem sangue não é um benefício militar? Afinal, essa frase se encontra no livro A Arte da Guerra. A Arte da Guerra, Oppenheimer, com sua alardeada sensibilidade filosófica, estaria certamente aguçado para essa sabedoria militar, se ele pensasse que, em maio de 1945, por alguma razão, as perspectivas parecessem sombrias para ele. Por quê? A teoria dizia que tudo tinha que funcionar perfeitamente. E, no entanto, a bomba atômica é uma excremento. Talvez tenha sido apenas um deslize da língua. Ou um deslize da máscara. Pensem bem, tá? Pensem bem. Por exemplo, já falamos aqui no canal a respeito do epitáfio que se encontra na sepultura de Werner Fombral, um nazista, que odiava judeus, que fazia de judeus escravos, na base de Penemundo, onde se fabricava os mísseis V2, V1. Entretanto, ele colocou lá, no epitáfio dele, ou disse para colocarem, o Salmos 19,1, que é retirado de um livro judaico. Pensem, não sejam abestados. Não seja você um abestalhado, rapaz. Pensem, parem de ficar adorando coisas que não existem, como essa tal de bomba atômica. Não sejam bombolóide. Já bastam os globolóides? Não seja um bombolóide. Um adorador de artefatos inexistentes. Assista aí os seus filmes de ficção científica, mas deixe a ficção lá. Não traga isso para o mundo real. Isso aí é... Você está sendo manipulado. Então, ele pergunta ao autor aqui, ou seria um deslize da máscara? O cronista da era nuclear, Richard Rhodes, opinou uma vez em uma entrevista filmada. Então, ele disse o seguinte, Oppenheimer era um homem fascinante e complicado. Vejam ele aí, fumando cachimbinho, né? Na foto que aparece aí na tela. Então, ele disse assim, Fundamentalmente, ele parecia possuir alguma das qualidades de um ator. Talvez seja uma palavra para os sábios, se tivermos ouvidos, para captar a dica. Fica a dica.